Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereis.com.br No dia de hoje, dia 1º de agosto de 2021, eu venho aqui como sempre de passar as melhores promoções de passagens aéreas, pacotes de viagem e muito mais. Hoje temos um pacote de viagem valendo muito a pena, eu já falei dele aqui no canal, mas eu tô reiterando que esse pacote vai acabar em breve, tá? É o pacote Aracaju, mas Cânion do Xinguó, muita gente procura por esse passeio, muita gente procura por esse destino e tá saindo por apenas R$499,00, não tem choradeira depois. Se você não pegar agora, você não pega mais, tá? Pessoal, eu vou te passar todas as informações e vou te passar também as melhores ofertas de pacotes que temos hoje, as melhorzinhas que você pode pegar no dia de hoje também, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br ainda, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real, em carne e osso, te passando as melhores promoções e pacotes de viagem também, tá? Não menos importante, eu tenho um curso completo, tá? De milhas aéreas, que é o milheiroprofissional.com.br Esse é um curso muito bacana, com preço muito acessível, onde você vai aprender aqui uma metodologia completa, um passo a passo de como acumular milhas aéreas. Milhas aéreas é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Se você acumula milhas, você consegue trocar por passagens aéreas, consegue trocar por pacotes de viagem. É uma das melhores coisas que você pode fazer, é ter esse conhecimento de como acumular da forma mais eficiente possível. Se você não acumula milhas aéreas ainda, você é doido, porque vale muito a pena, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site. Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br Desconto passagensaéreas.com.br, como você pode estar vendo na minha tela. E é aí que eu coloco todas essas bagatelas pra você. Hoje a gente vai falar sobre esse pacote aqui de viagem, que tá valendo muito a pena, pra Aracaju, tá? E pra pegar todas essas promoções aqui, tanto de Aracaju como outros pacotes de viagem que estão bons hoje, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que eu já deixei no jeito, mastigadinho pra você. Então vamos lá, pessoal. Temos hoje Aracaju, estrela do dia. Barato, bom, bonito e barato. R$ 499,00. Vou deixar o link aí da promoção. É só clicar e comprar. Ah, não tem muito erro. Então, você vai comprar na Herb. Herb é o hotel urbano. É o pessoal mais compra nesse lugar mesmo, tá? É o mais barato, o mais bonito e barato. O mais confiável que a gente tem aqui dentro do Brasil pra comprar pacote de viagem barato, tá? Me comento com certeza. Em segundo lugar temos o pacote Toscana, Florença, Pisa, Siena e Pienza. Também com preços bons. Seria um pacote pra Itália, também valendo muito a pena no dia de hoje, nesse domingo. Vou deixar o link pra vocês também. Pacote Gramado, que o mais sai, eu acho, é o pacote Gramado mais rota do chocolate. R$ 399,00, muito barato. Quatro diárias em Gramado. Gramado que é um dos lugares mais legais do Brasil pra você passear. Se você não foi indo em Gramado, não conhece. Esse aqui é pra você, com certeza, tá? E por último, temos esse pacote aqui de viagem São Miguel dos Milagres, que saiu essa semana também valendo muito a pena, por R$ 399,00 também, tá? Todos os pacotes de viagem aqui são muito bons, muito baratos, bom, bonito e barato, tá? Recomendo todos eles. Não tem nenhum aqui que eu não viajaria. Todos estão com preço excelente, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses são os melhores pacotes de viagem nesse domingo. Tá muito bom. Tá muito bom todos eles, tá? Muito obrigado por tudo. Um mega abraço pra você. E a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.